Eles já fazem parte do cenário de Belém. A utilidade é tanta que na maioria das vezes os ônibus do BRT estão assim, lotados. O entra e sai dos passageiros lembra as estações de metrô de grandes metrópoles. Porém, o serviço ainda divide opiniões. A gente antes pegava os ônibus cheios, hoje a gente tem a oportunidade de andar num ônibus que é mais acessível, né? E a gente também pode vir sentado. Eu moro em roteiro, tá? A gente vai daqui em pé e volta em pé de manhã. Quando chega lá na estação, tem um monte de ônibus lá para a gente pegar um sufoco, entendeu? O dia que estiver chovendo eu quero ver como é que a gente vai ficar lá. Na tentativa de melhorar pontualmente o serviço, a CEMOB já colocou em prática o novo sistema de bilhetagem, onde o usuário, além de pagar a passagem de R$ 3,60, precisa comprar um cartão que custa R$ 1,00. Mas depois poderá ser recarregado e servirá para trocar o BRT por outro coletivo. O passageiro em si, ele tendo o cartão, ele fazendo a integração, possibilita a ele espacialmente ganhar na cidade sem pagar outra tarifa. Um outro fator positivo deste novo sistema de bilhetagem é que o passageiro vai poder recarregar o seu cartão em terminais como esse, diminuindo o uso de dinheiro dentro dos coletivos, contribuindo para a segurança, não só dele, mas também como de quem trabalha nas linhas do BRT. Cartões carregados previamente pela população também vão agilizar o fluxo de pessoas, seja nos terminais ou dentro dos coletivos. Eu acho uma boa, porque o pessoal vai andar com cartão e vai precisar andar com dinheiro. Assalto, agora está perigoso, a pessoa já anda com cartão e não vai estar aquele trabalho de estar passando troco, pegando troco, já anda com cartão e já passa direto. Assalto, agora está perigoso, a pessoa já está perigoso, a pessoa já está perigoso, e já está perigoso, a pessoa já está perigoso, a pessoa já está perigoso, e já está perigoso, a pessoa já está perigoso, a pessoa já está perigoso, a pessoa já está perigoso,